bom vou voltar lá por o assunto que deu muito o que falar aqui né que essa bostinha aqui ó yd1028 é um circuito pegado que é um pouco caro né eu não acho que é tão caro é difícil de achar então acaba por ser difícil de achar e o frete acaba sendo caro eu potei ele como substituir ele conta de a 73 73 77 acho que houve algumas dúvidas então portanto vou mostrar aqui como é que termina isso é o seguinte isso aqui o tba 73 77 vai ser substituído pino a pino e vou deixar esse data book aqui os cinco mil circuitos integrados para se com tudo que tem conexão característica encapsulamento substituto e sobre tudo que certinho perceber e aí o que você pode fazer vamos lá vamos botar lá o yd1028 pronto já achou vai aqui também é 50 grado aqui você pode ver tem um pino 8 stand by vai ligado direto 12 volts e aí tem um tanto de substituto olha aqui ó tdr1519 só que é o seguinte e substitutos aqui eles não tem a mesma finagem o yd1028 1519 e o 1519b tem essa finagem aqui ó que parece um tipo 41 que é o to 220 229 os outros não tá então você tem que ficar atento a isso agora olhando dois aqui eu vou mostrar para você uma coisa dá para substituir ele por pino a pino pelo tdr 7377 tá aqui ó pino a pino e com a vantagem do seguinte que isso aqui você tem quatro saídas em vez de duas ali que ele se tem os que aguentos que aguentos 21 e cada uma dá 9 watts em 21 pode olhar aqui ó ela é muito fraquinha essa saída por isso que queima queima muito entendeu o cara coloca lá a queima mesmo olha lá tá vendo ó mas ela tem saída de dois vão aqui ó para cá ou quatro um bridge é muito preferido você colocar esse circuito integrado aqui ó tá e possa substituir diretamente a dúvida que o povo tem é que se dava para substituir por alguma outra coisa é como é que faz a ligação entendeu não ligação faz desse jeito que você vai pegar a praca de áudio você vai serra ela do rádio antigo vai serra vai só conferir a ligação aqui ó vai parafusar no dissipador vai ligar com esse aqui ó se você quiser geralmente o dissipador do y ele é muito fininho você pega uma outra praca seja um pouquinho maior que o circuito integrado outra praca não outra outra chapa de alumínio que seja um pouquinho maior que o circuito integrado ali e coloca ela junto para dar uma área maior para o dissipador tá mas é que eu substituir pino a pino cara esse aqui ó a entrada vai lá para a entrada tá inclusive vai ser rápido essas capacitor que é o 022 aqui ó vai manter só esse capacitor de 47 micro no pino 6 esse 10 micro aqui é essa entrada que já vai lá para outra e essa entrada que já vai lá para outra com multi tá aqui vai para o mute isso aqui vai desligado e o resto você vai só soldar o soldar os fios vai encerrar a praca soldar os fios aqui e soldar lá tá não tem eu esses 10k que esse resistor 10k na entrada do pino 7 você tem que manter porque ele segura um pouco a corrente né já que a entrada aqui é semose né então não precisa de muita corrente então precisa ligar direto pode ligar só com o resistor 10k é isso não tem não tem o que fazer tá serviu substitutos ali já mostrei o substitutos e agora vou mostrar uma ideia agora é a seguinte e 10 a certeza não deu outra coisa só 15 58 é a 15 58 também posso substituir diretamente também melhor ainda entender a 15 58 que dá muito mais som do que essa porcaria também do seu desses outros aí que eu tô mostrando yd tá agora tem uma dúvida que eu vou falar no tda 10 e 28 é igual a yd 10 e 28 não que que é o tda 10 e 28 é uma chave de áudio como você pode ver aqui ó chave de áudio tá o que que ela serve que ela serve para chave a chave de áudio como você não entra por aqui quando eu ligo no terra ele que o sinal achar fica nessa posição aqui ó entre pino 10 e pino 7 e no outro pino 15 e pino 2 e o áudio passa pra cá quando eu aterro isso aqui ela muda a posição da chave aqui e pega o áudio outro sinal isso aqui que é o tda 10 e 28 tá não vá confundir com yd 10 e 28 você viu ali os que são substituído que tem muita gente fala não é o tda 10 e 28 para com isso tira isso da sua cabeça tá então tirando isso aí é um vídeo simples que eu fiz aqui eu pretendo fazer mais isso aqui é só para dar ideia a ideia do que precisa não perder tempo a pessoa que você tá aí não perder tempo vai serra as placas lá sempre tem essas placas que é cheio dessas placas que você pode olhar tem vários lá o meu tda da m4 lá o tda da m4 também esqueci dele cara aqui nesse nesse livrinho que vou deixar o link aí tem tanto tanta coisa você tem ideia de substituir aí que basta achar a placa serra ela cortar pegar os filhos ligar antes da se ligar assim você liga ele sem as entradas de áudio na fonte de alimentação e faz as coisas certas mede aqui ó por exemplo mede no pino 4 no pino 6 ou no caso do tda lá é outro né 15 58 aqui você vai medindo pino 6 pino 8 12 10 tem meio vai esquecer metade atenção de alimentação se é está alimentando com a fonte de 10 volts tem que ter 5 está alimentando com a bateria carregada com 14 volts tem que ter 7 volts aproximado tá às vezes cai um pouco para menos ou sobe um pouco mas é bem próximo do meio de 16 e todos os pinos tem que ser igual se não tem problema tá não deixe fazer curto no pino 1 2 nem 17 nem 16 porque isso vai alterar a tensão de saída aqui dentro é um ficador profissional só que de alta potência então a polarização da entrada influi na saída é só tomar esses cuidados muito simples aí e ó manda baixo só substitui serra placa do rádio velho põe ali naquele radinho recupera ele tá é só isso coisa simples eu acho que eu já estendi muito no vídeo aqui eu acho que nem precisa deixar layout de placa também você já entenderam que a gente não vai fazer placa não vamos perder tempo fazendo placa a gente vai simplesmente cortar a situação aqui ele vai cortar o integrado aqui cortar a placa e soldar os pinos ali então fiz esse vídeo de improviso talvez saiu um vídeo mal feito e sem roteiro também então mas eu espero que eu tenho conseguido passar a informação para você vou te ajudar aí a resolver esses problemas de bancada aí você ganhar seu dinheirinho ou recuperar seu rádio não sei vai acertar para alguém vai acertar para você mesmo mas eu espero que você recuperar seu equipamento aí e aí foi 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 ó foi